Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e a aula de hoje ela fala de uma coisa bem legal que toda criançada aí gosta de brincar, gosta de se divertir com ela, que é a corda. Quem aí gosta de brincar de pular corda? A gente pode brincar de pular corda de diversas maneiras. A prova é mostrar para vocês já já como é que vocês podem brincar de pular corda. Tem algumas cantigas de roda, algumas parlendas que a gente pode usar na brincadeira de pular corda. Você só pode pular também sem precisar cantar nada, né? Mas quando a gente está se divertindo com os amiguinhos, com os coleguinhas, quando colocam a musiquinha fica ainda mais divertido. Então hoje a gente vai falar sobre essa brincadeira que é a corda, né? E aí a prova vai trazer para vocês essa brincadeira em forma de poema, né? A gente vai lembrar um pouquinho da estrutura do poema. Nós vamos ler, né, esse poema e a gente vai tentar identificar algumas das palavras que estão escritas nele, tá certo? Então essa é uma aula de número 80 e é uma aula que envolve linguagens. Então fica bem atento aí, bem atenta, para quando a prova estiver lendo o poema, a prova vai pedir que você acompanhe a leitura do poema e aí a prova vai pedir para você localizar algumas palavras. Se você tiver com papel, com lápis aí perto de você, quando a prova pedir para localizar a palavra, você escreve a palavra que a prova pediu e aí depois, né, você tenta localizar, se você conseguir localizar, aí você vai conferir depois, quando a prova mostrar aqui, a prova vai circular, né, vai marcar a palavra que a prova está falando e aí você vai conferir se o que você escreveu, se a palavra que você escreveu é realmente aquela que você identificou na hora da leitura. Combinado? Então pega o lápis, pega a borracha e vamos lá continuar, né, lendo e tentando, né, se divertindo com esse poema, tá bom? Então vamos lá. Antes, né, a Pro trouxe para vocês, como a Pro disse, né, que é uma brincadeira, que a gente pode pular sozinho, acompanhado, né, e com cantiga de roda. A Pro trouxe para vocês uma versão, né, do cantada, pelo palavra cantada, né, de uma forma, né, de pular corda, tá certo? Quem aí conhece essa parlenda, coloca aí essa música, né, coloca aí nos comentários, eu conheço, eu brinco. Essa música, essa forma de brincar, de roda, de pular corda, a Pro brincava muito quando era criança, eu tenho certeza aí que a mamãe, o papai de vocês, quando eram crianças, também brincavam e vocês já devem ter ouvido essa versão da, do, do, de pular corda. Vamos lá? O homem bateu em minha porta, eu, abri, senhoras e senhores, ponha a mão no chão, senhoras e senhores, esconde um pé só, senhoras e senhores, ponha a mão no chão, senhoras e senhores, esconde um pé só, senhoras e senhores, esconde um pé só, senhoras e senhores, dame a rodadinha, e vai no olho da rua. Já ouviram essa versão de pular corda? Então fala, o homem bateu em minha porta e eu abri, e aí vai falando alguns desafios, senhoras e senhores, ponham a mão no chão, e aí a pessoa que estiver pulando a corda tem que se abaixar, tocar no chão, e aí depois fala, senhoras e senhores, pulem de um pé só, aí tem que pular de um pé só. Senhoras e senhores, dêem uma rodadinha, e aí a pessoa tem que pular a corda girando, tem que dar uma voltinha, continuar, sem parar de pular. E aí, por fim, tem que sair e vá para o olho da rua, e a pessoa tem que sair correndo, sair da corda, deixar de pular a corda sem tropeçar na corda, sem se atrapalhar. Quem conseguir fazer isso é porque conseguiu executar bem o pular corda. Então é bem difícil, às vezes a gente acelera um pouco mais na hora de bater a corda, então a Pró trouxe essa versão para vocês verem que é uma das formas de brincar de pular corda. E aí a Pró colocou aqui que dá para pular corda sozinho ou em turma, vocês sabiam disso? Então, se você tiver duas, sozinho assim, com você e outra pessoa, ou sozinho, você sozinho, batendo a corda para você mesmo pular, ou se tiver você e outro coleguinha, você pode amarrar a corda numa árvore, num poste, a Pró amarrava no portão, Então, a Pró botava uma ponta no portão e a minha irmã segurava outra ponta enquanto eu pulava. Ou então eu mesma ia batendo a corda para mim mesma pular. Então, dá para vocês brincarem sozinhos, dá para brincar acompanhado, e como a gente viu no vídeo do Palavra Cantada, dá para brincar com muita gente, e aí faz uma filinha e a cada vez uma criança vai brincando. E aí vocês vão revezando o momento em que cada um vai brincando de pular corda, certo? Então, aqui a Pró colocou a imagem, então cada criança fica numa das extremidades, em uma das pontas da corda e vai pulando. Aí tem diversas modalidades, diversos tipos de brincadeira de corda. Então, dá para fazer aquela cobrinha que vai começar a bater a corda bem perto do chão, e aí a pessoa vai se safando, se livrando da cobra, da cobrinha, que é a corda. Outra forma é ir subindo a corda de altura, então a gente vai batendo e a pessoa tem que pular da altura em que a corda está. Outra forma também que a Pró brincava bastante era de a gente botar a corda assim, e aí a gente tinha que ir descendo, ir diminuindo a altura da corda, e aí a gente ia tentando, a corda era o obstáculo. Então, tem diversas formas de a gente usar esse brinquedo aqui, que é tão versátil. O que quer dizer isso? É um brinquedo que a gente pode brincar com ele de diversas formas, como a Pró falou, com diversas cantigas. Pode brincar também, como a Pró falou, sozinho, acompanhado, só você com você ou você com outra pessoa. Então, tem diversas formas de se divertir com a corda. E aí agora a Pró vai ler com vocês o poema, está certo? Então, vamos lá, olha só. Então, lembrando, recapitulando, o título desse poema, Corda. Então, o título é a primeira parte que a gente lê do poema. O primeiro pedacinho do poema é esse aqui, Corda. E a gente observa também a estrutura do poema, a gente vai ver que ele tem rima, como a gente já viu em outras aulas, que uma das características do poema é ele ter rimas. E ele também ser dividido em estrofes, em versos. Esse poema que a Pró vai colocar depois para vocês, no próximo slide, é um poema que foi escrito por Carlos Urbim e Laura Castilhos. E vocês vão ver que ele tem poucas estrofes, tem poucos versos, na verdade, ele só tem essa estrutura aqui. E a gente vai ver sobre o que é que ele fala. Então, vamos lá. Virada para o alto, corda, primeiro. Corda, virada para o alto. Se torna um arco. Olha só como está aqui, na imagem. Quando está por baixo, tem forma de barco. Esticada em tira, é cobra caipira. Sinuosa, fita. Minhoca, aflita. É preciso saltar. O corpo aguenta de 1 a 50. E que tal tentar de 1 até 100? Passar de 1 cento exige talento. Vamos tentar interpretar, entender o que esse poema está querendo dizer. Vamos lá? Então, ele fala aqui, virada para o alto. Então, o que a gente pode entender? A forma de bater a corda. Então, ela faz esse movimento de girar. Um momento ele está em cima, outro momento está embaixo. E aí, quando está em cima, a forma que a corda aparenta ter é de um arco. Quando está embaixo, parece um barco. Deixa eu botar a canetinha mágica aqui. Quando está para baixo, como é que fica o movimento. Lembra o casco de um barco. Quando ela está em tira, é cobra caipira. O que será que quer dizer essa parte? É cobra caipira. Vocês lembram? Lá na festa junina, quando a gente está na festa da quadrilha, e aí, o puxador da quadrilha fala assim, que é o passeio dos casais. E aí, fala, está chovendo. E aí, bota a mão na cabeça do outro. Está chovendo. É mentira. E aí, fala, olha a cobra. E aí, as pessoas pulam lá na quadrilha. E aí, o puxador fala, é mentira. Então, lembra que a Pró falou que uma das formas de a gente brincar com a corda é fingindo que ela é uma cobra? Então, o poema fala isso. Quando ela está esticada, parece uma cobra. O formato que ela lembra é de uma cobra. Sinuosa fita. O que é sinuosa? É uma coisa que é curva, que não é reta, que não tem uma forma só. Ela é curva. Então, a gente pode ver até por aqui, por esse formato, porque ela tem um formato sinuoso, uma forma curva. Então, a gente pode, se vocês pegarem uma corda aí perto, que estiver na casa de vocês, se vocês balançarem assim, uma pessoa segura numa ponta e você em outra, e vocês balançarem, ela vai fazer esse movimento sinuoso, como se fossem de ondas, está bom? Minhoca aflita, porque já viram a minhoca, quando a gente tira da terra, ela fica se contorcendo toda. E o poema faz um alerta. É preciso saltar. Se a gente não saltar, a gente perde na brincadeira. O objetivo, como nós vimos lá no vídeo, o objetivo é pular. Quem não consegue pular, aí tem que passar a vez para o próximo tentar pular. Então, o objetivo de pular corda é esse, é pular. E aí, cabe o desafio de a gente estar sempre tentando. Se você não conseguiu naquela vez, tenta mais uma vez até você conseguir. E aí, o poema continua fazendo esse alerta. O corpo aguenta. E a gente viu crianças, lá no vídeo do Palavra Acampada, a gente viu crianças pequenas, crianças maiores, e nós vemos o adulto pulando. Então, dependendo da força física da pessoa, da disposição, para conseguir realmente pular. E aí, o poema fala de 1 a 50. Então, quem será que consegue pular do número 1 até 50? Pular 50 vezes é muita coisa, né? Então, já é um grande desafio pular do 1 até o 50. Você já conseguiu pular do 1 até o 50? Quando a pró era menor, a pró conseguiu. Acho que hoje em dia a pró não consegue muito, não. Eu vou te desafiar. Eu quero saber quantos pulos você consegue dar aí na corda, tá certo? Outra coisa, ó. E aí, o poema fala, ó. Que tal você tentar, né? Que tal você tentar pular de 1 até 50, né? E de 1 até 100? Já pensou se já é, né? Já requer muito esforço de 1 até 50? Imagine de 1 até 100. Então, são muitos pulos de 1 até o número 100. Vocês já contaram do número 1 até o 100? Já escreveram do número 1 até o 100? Então, são muitos números. Mas acho que você tentar, você treinar, você consegue, né? E aí, o poema encerra dizendo que passar de 1, 100, o que quer dizer isso? 1, 100 é 100, né? Passar do número 100 exige talento. Ou seja, ó, pular 101, 102, 103, 104 exige, ó, muito esforço e muito talento. Quer dizer que, ó, só, né? Crianças que estão treinando ali vão conseguir passar do número 100. Então, esse é o desafio que eu estou dando para o primeiro ano. Quero ver quem vai conseguir pular aí até 50. Começa assim, começa do menor número e vai crescendo aos poucos, tá certo? Agora chegou aquela parte do desafio que a Pró falou com vocês, né? Que vai precisar que vocês estejam com o papel e o lápis na mão, né? Porque a Pró vai ler com vocês. A Pró dividiu esse poema em duas partes, né? E aí a gente vai ler para caber aqui no slide e ficar bem legal para vocês lerem. Então, a Pró dividiu ele em duas partes. E aí a Pró vai ler novamente. Então, fiquem de olho na estrutura do texto, nos sons que a Pró vai estar falando, das palavras, né? Então, pensem na letra inicial, na letra final de cada palavra. E aí a Pró vai falar uma palavra, vai pedir para você escrever. E depois a Pró vai marcar aqui e você vai conferir se o que você escreveu realmente é a palavra que a Pró pediu para você sinalizar. Combinado? Então, vamos lá? De novo, ó. Corda virada para o alto se torna um arco. Quando está por baixo tem forma de barco. Esticada em tira é cobra caipira, sinuosa fita. Conseguiram aí acompanhar a leitura? Pronto, ótimo. Então, pega aí seu papel e seu lápis. E eu quero que você identifique para a Pró a palavra alto. Identifica a palavra alto. Escreve aí no seu papel. Virada, ó, o poema. Corda, deixa eu colocar aqui. Corda virada para o alto se torna um arco. Quando está por baixo tem forma de barco. Esticada em tira é cobra caipira, sinuosa fita. Acharam a palavra alto? Escreveram? Agora localiza para a Pró na tela. A palavra alto. Ela começa com a letra A, né? Ó, alto. Então termina com a letra O. Começa com a letra A e termina com a letra O. Acharam? Pronto. Agora a Pró vai sinalizar para você, para você conferir se o que você anotou, se a palavra que você identificou aí é a mesma que a Pró está pedindo. Tá certo? Ó, essa é a palavra alto. Ó, alto. Tô, tá certo? Então ó, virada para o alto. O que você escreveu foi essa palavra? Se foi ó, se não foi, tenta na próxima, tá bom? A próxima palavra que a Pró quer que vocês encontrem é a palavra barco. Procura aí, barco. Pensa no som inicial e no som final. Barco. Tem duas palavrinhas aí que começam com a mesma letra e você pode se confundir e termina com a mesma letra. Então você tem que ficar bem atento. Então vamos lá, ó. Acharam? Escreveram? Vamos conferir? Vamos lá, ó. Ó, corda. Virada para o alto se torna um arco. Quando está por baixo, tem forma de barco. Olha só a palavra barco, onde é que tá? Barco, ó. Começa com B. Lembra que a Pró falou que tem essa aqui, ó, baixo. Que tem o B e o A também, ó. Ó, baixo, barco. Ó o R aqui, dando aquele sonzinho que raspa a garganta, ó. Barco. Co, ó. Termina com a mesma letra de baixo, ó. Termina com a letrinha O. Foi essa que você tinha encontrado? Se foi, ó. Joia. Vamos continuar mais uma palavra para você encontrar aí, ó. Cobra. Procura aí a palavra cobra. Pensa na letra inicial, no som final, tá bom? Lembra do poema que a Proleu. Cobra. Vamos lá? Anotou? Vamos lá, usem a letra bastão, tá? Para vocês irem escrevendo com mais agilidade, tá certo? Então, vamos lá, ó. Virada para o alto se torna um arco. Quando está por baixo, tem forma de barco. Esticada em tira é cobra caipira. Ó, cobra. Foi essa a palavra que você escreveu? Cobra. Ó, co-bra. Foi assim que você escreveu cobra? Confere aí. Se você não escreveu com todas as letrinhas, não tem problema. Não precisa você apagar. Deixa a sua escrita. E do lado você escreve a palavra como a Proleu escreveu aqui no slide, tá bom? Não precisa ficar apagando o que você escreveu agora, não. Agora não é o momento. A Proleu quer só saber se você está conseguindo ler a palavra que a Proleu está falando, tá bom? Outra palavra que a Proleu quer que vocês identifiquem agora. Palavra fita. Procura aí a palavra fita. Fita. Acharam? Escrevam aí. E vamos lá, tá certo? Então a gente parou aqui, ó. É cobra caipira. Antes tinha a palavra fita. Vamos ver? Ó, corda virada para o alto se torna um arco. Quando está por baixo tem forma de barco. E aí você vai lendo enquanto a prova vai falando, certo? As palavras que você já escreveu. Esticada em tira é cobra caipira. Sinuosa fita. Foi essa a palavra fita que você escreveu? Ó, fi-ta. Fita. Foi assim que você escreveu? Se não foi assim, ficou faltando a letrinha, coloca do lado, tá bom? A escrita é adequada da palavra fita. Tá bom? Vamos para a outra parte do poema. Lembra que a Pró falou que dividiu em duas partes? Então a gente vai para a próxima parte. Pronto, ó. Minhoca aflita. É preciso saltar. O corpo aguenta de 1 a 50. E que tal tentar de 1 até 100? Passar de 1 a 100 exige talento. Então vamos lá. A Pró vai falar a palavra que vocês vão identificar agora. A Pró quer que vocês identifiquem. A primeira palavra dessa segunda parte é a palavra minhoca. Procura aí a palavra minhoca. Escreve do seu jeitinho e depois a gente vai conferir. Minhoca. Ó, tem três pedacinhos. Minhoca. Acharam? Vamos ver. Ó. Minhoca. Olha só a palavra minhoca. Foi assim que vocês escreveram? Mi-nho-ca. Ó. Um nho como é que escreve. E aí esse nho, ele dá um sonzinho lá para o mi. Que a gente não fala minhoca. Minhoca. A gente fala minhoca, né? Emenda. Emenda uma palavra na outra, né? Minhoca. Certo? Então aqui, ó. Minhoca. A próxima palavra é a palavra corpo. Procura aí a palavra corpo. Procura e escreve. Corpo. Vamos lá? Ó. Minhoca. Aflita. É preciso saltar. O... Que palavrinha é essa? O... Corpo aguenta. Olha só a palavra corpo. Certo? O corpo aguenta. De um a cinquenta. Certo? A próxima palavra agora é a palavra sem. Procura aí a palavra sem. E aí tem uma pegadinha, né? Que a gente fala sem. Parece que a gente está falando com a letra si, né? Mas não é com a letra si. Quem sabe com que letra que a gente escreve a palavra sem? Tem ali o som de si, mas a gente escreve com a letra c, ó. Sem. Acharam? Só tem três letrinhas. Vamos lá? Sem. Corpo aguenta. De um a cinquenta. E que tal tentar de um até sem? Ó como é que escreve a palavra sem. Sem. E, E, E e o meio, ó, sem. De um até sem. A última palavrinha agora é a palavra talento. Procura aí a palavra talento. Acharam? Olha só. Passar de um cento exige talento. Olha só a palavra talento. Talento. Tá certo? Talento. Muito bom. Bom, agora a Pro vai mostrar pra vocês outras duas formas, outras duas musiquinhas, né? Pra vocês aprenderem e se divertirem aí pulando corda na casa de vocês. Vamos ver? Ó a cobrinha. Essa é a cobrinha. Um, dois, três, quatro. Eu vou tomar banho, vou me saboar Vou passar perfume e me pentear Porque hoje vai ter festa Sou a primeira a chegar E quando encontrar você, areté Eu vou te abraçar Deixa eu só parar aqui pra explicar pra vocês, né? Vocês viram lá no início do vídeo o menininho pulando a corda? Aquela forma de brincar ali é a cobrinha que a Pro falou com vocês, né? De ficar batendo bem rente ao chão a corda, né? E a pessoa tem que pular a cobra, né? Não pode encostar na corda. Essa segunda forma de brincar de corda Que vai tomar banho, né? Pra ir pra festa e encontrar você E aí qual é o objetivo? A pessoa que tá pulando, ela tem que falar o nome de cada um das outras De cada uma das outras que estão fora da brincadeira Vocês viram que a menina foi falando, né? Camila, Beatriz, Ana, Paula E aí ia falando o nome de cada um Chega um momento que a pessoa não consegue, né? Pular, lembrar o nome da pessoa E aí acaba errando E aí se a pessoa errar, se atrapalhar no nome de alguém Aí para, abraça, né? No nome em quem ela parou E aí a pessoa que ela errou Vem brincar de pular corda Tá certo? Vamos continuar vendo Aí abraçou, tá vendo? Eu vou tomar banho Vou me saboar Vou passar perfume E me pentear Porque hoje vai ter festa Sou a primeira a chegar E quando encontrar você Eu vou te abraçar Eu vou te abraçar É um, é dois, é três É um, é dois, é três Mão na cabeça É um, é dois, é três Uma careta É um, é dois, é três Cara de macaco É um, é dois, é três Um gritinho Até o cachorrinho É um, é dois, é três Uma careta Curtiram, gente? Legal, né? Então, vocês podem brincar Dessas três formas que a prova mostrou para vocês De pular De tomar banho Daquela do Do Que vai entrar, né? Põe a mão no chão Senhoras e senhores Pode também brincar com aquela De De cobrinha, né? E de outras formas que vocês podem usar Aí a criatividade de vocês O importante é movimentar o corpo É se exercitar Brincar com os colegas Com os amigos E ser feliz Aproveitar a infância de vocês Então Que vocês possam se divertir aí Conhecer outras formas de brincar Me contem aí Se vocês brincam de pular corda Aí na casa de vocês E aí se você tiver uma cordinha em casa Já tem a oportunidade de movimentar o corpo E põe em prática aí Alguma dessas cantigas Do areté Que é tão legal Dessas de tomar banho E aí você vai falando Dos colegas Ou brincar de cobrinha Do jeito que você quiser Vocês viram que até o cachorrinho Entrou na folia, né? Então Se divirtam muito Eu quero saber se vocês estão brincando De pular corda, tá certo? Me contem aí A gente se vê, gente Na próxima aula Um beijão E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau